Olá, vou buscar o carro de novo, um folha. Esperamos que seja preto e não castirei o nosso inzento. Marquês. Vauxhall Corsa, ponto 3, 1.3. Uau. E nada, olha. Estou com borboletas na barriga. E vamos lá ver o que acontece. Ok. Vamos ainda no primeiro autocarro. Depois vamos ter que apanhar outro e ainda outro para chegarmos ao setembro de automóveis. Para irmos buscar o carro de novo ainda. É a primeira vez que eu vou ver um carro a ser comprado novo. Nunca estive a assistir a uma compra de um carro novo. Foi sempre coisas em segunda mão. E hoje já vai conduzir muito. Depois dali, vou-te levar à casa. Depois da tua casa, vou buscar a Luna. Depois de buscar a Luna, vou à casa da avó. Ele me deu os canais. Depois vou à casa da Sara, para a Sara do Carco. Depois vou para casa. E amanhã de manhã, se comece a preparar, vai trabalhar comigo. Já tens nome para o carro? Não, ainda hoje estávamos a pensar nisso. Tem que olhar para ele primeiro. A ver se ele diz qualquer coisa. É isso. Já cá estamos. Estamos quase. Falta ainda um autocarro. Agora vamos ao Shopping Central. Estão ali os irmãos do meu carro. A família toda. Este. Qual? Aquele preto ao lado do azul. Pois. Estão dois iguais. Aquele e aquele. E está ali outro também. Pois. Já. Estão logo. Estão logo. Estão logo. Tchau, tchau. Comparado com o que estás habituado. Então olha lá, estou farda até com a cabeça aqui em cima. Então pera, deixa lá ver o espelho, está tudo certinho. Eu não me lembro nada do que ela me disse, mas com o meu CD, eu trouxe um CD que é para irmos ouvir música. E pronto, ainda bem que não tem GPS, também não queria. Tens-o em casa, não é? Pois, é isso e viste bem, pai, é a cor do preto, é tipo preto assim com brilhantes. Então isso não é preto? É, mas preto com brilhantes. Ah, pois. E afinal era o eco. Pois, olha lá, tu não sabia que por isso, é que lembras que havia um que era cinquenta e... Alô, Sara. É, pai, já estamos a andar. É muito bonito, pai. Dizem que afinal é um outro. Afinal é outro. É um eco. É um eco. Tchau. E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí Então não dá. Oh, se fosse a vó Luizete dava para ir aí 3 ou 4 pessoas. Sai daqui, podes meter. Dava pelo menos 3 pessoas aí. As cadeiras já vi que devem se baixar. Deve dar para dormir. Muita coisa. Muita coisa. Ok, então eu preencho isso. Tá bem. Tchau. Ok. Tchau.